Vídeozinho de build early game para o baú dos Gate 3, começando a nossa série de builds que eu já testei e antes eu quero dizer que essas builds eu estou considerando até o nível 4, eu sei que o nível máximo do early access ele é nível 5 mas eu vou considerar ele os primeiros níveis para você começar nível 4, porque do nível 4 ao nível 5 ele é bem demoradinho para você conseguir então tenho que vir dizer que essa é uma build focada até o nível 4, o jogo vai até o nível 12 então vamos separar, tem um mid game que vai do 4, do 5 em diante até o 8, depois o end game que vai depois do 8, 9, 10, 11, 12 então para você começar a jogar com a buildzinha de bruxo, na verdade não é bruxo não, é feiticeiro é bruxo, é bruxo, é bruxo, foi mal, foi mal é porque tem feiticeiro, eu sempre confundo feiticeiro e bruxo, o feiticeiro é o sorcerer, o bruxo é o warlock, beleza galera? então o videozinho é sobre o bruxo, depois eu vou fazer sobre o feiticeiro e sobre o mago estamos fazendo um mago com o maginho Sid Nelson em live então sem mais delongas, vamos lá bruxo, o que eu recomendo primeiro? Eu vou começar pela raça a melhor raça que eu recomendo, você pode jogar também de tifling, tá galera? ela também é uma raça boa, mas eu recomendo fortemente o meio elfo e eu gosto do altaneiro muita gente joga com o meio elfo da floresta, porque ele vai ter pés ligeiros e vai andar um metro e meio a mais só que eu queria dizer que isso para a gente ir lá para o nível 3 não vai ser tão útil porque a gente vai ter uma habilidade para poder se locomover é claro que locomoção sempre é importante, mas essa é uma classe que vai atacar de longe então eu gosto do meio elfo altaneiro, porque a gente pode começar com um truquezinho isso faz uma diferença, a gente vai usar basicamente com essa build é um truque só e uma magia praticamente que já vai servir para muita coisa mas é bom de eu ter uma opção, por exemplo, de eu poder escolher o raio de fogo para eu poder, por exemplo, queimar uma teia de uma aranha para eu poder fazer algumas coisas legais e me dar uma versatilidade um pouco maior para o dano de fogo, beleza? outra coisa importante, o meio elfo, ele começa com... eu posso distribuir dois pontos em diferentes tipos de atributos eu só não posso colocar carisma porque eu já tenho mais dois já indo para o máximo dezessete de carisma, que é o nosso dano principal para o orlock e também para feiticeiro, que é para o bruxo e para o feiticeiro então o que eu recomendo muitíssimo aqui? eu recomendo deixar em destreza e constituição tiver para quinze, quatorze, doze de inteligência, dez de sabedoria e dezessete de carisma o atributo de inteligência aqui, ele não é tão interessante e eu não estou fazendo aqui para fazer as dual classes, tá galera? as multi classes é focando só na classe de bruxo, beleza? então, pega um truquezinho, você pode pegar o raio de fogo ou você pode pegar também o raio de gelo ou até mesmo o jato de veneno, que vai ter um combo bem legal com uma armadurazinha que você pode pegar ou até o acid splash, né? que é o bolha ácida para você usar ele em vários inimigos só estou deixando porque eu acho que o raio de fogo tem uma utilidade em algumas horas do jogo bem interessante então é por isso, gente, que ele tem visão no escuro, ancestralidade férica e velocidade base da raça voltando para a classe, eu gosto do grandioso e antigo lá, ele porque ele me dá o lembrete da morte ao realizar um acerto crítico em uma criatura ela e todos os inimigos próximos ficam amedrontados até o final do turno eu poderia usar também o ínfero que ele me daria, é... reduzir uma criatura o seu zero ponto de vida esse presente, seu patrão, concede quatro pontos de vida temporário só para me dar um bonuzinho ali se eu estiver quase morrendo lembrando que isso é só, é... como se eu aumentasse o meu HP máximo, né? ele me dá esses pontinhos, mas não é o que fica e o que eu vou usar de truques? esse aqui é o mais importante, o raio místico a build de bruxo ela é quase toda baseada nesse early game no raio místico então você precisa ter o raio místico o outro eu coloco um... um amigos, que é para me ajudar a ter bônus de carisma aí quando eu quiser convencer as pessoas vai fazer sentido para a minha build o bom de jogar de bruxo e feiticeiro ao invés de jogar de mago é porque tendo carisma eu vendo itens mais caros compro itens mais baratos convenço mais a galera então é muito útil ter carisma nesse jogo e outro, a magia fundamental, tá galera? essa é a principal danação vocês precisam ter danação para essa build funcionar junto com o raio místico o que ela faz? a maldição uma criatura sofrer dano adicional sempre que você atacar e ter desvantagem em teste de habilidade ou seja, além do dano da habilidade do raio místico eu posso rodar um dano de 1 a 6 extra isso é uma ação bônus ou seja, eu encanto primeiro o inimigo com a danação e depois eu uso o raio místico isso vai fazer uma diferença gigantesca o outro que você pode usar é a gargalhada nefasta que aí também para você encantar deixar o inimigo sem jogar mas ela gasta concentração então vocês estão vendo ali que ela tem aquele aquele ourinho de concentração igual a danação como eu já vou ter a minha danação focada em concentração não vou querer ficar trocando a concentração porque se eu uso outra concentração eu perco a danação e eu só vou ter 2 pontos aí no nível 4 de usar de magias de bruxo então eu gosto desse sussurro destonante que ele dá um daninho psíquico e ele não requer concentração mas você poderia usar enfeitiçar pessoa você poderia colocar um buffzinho aqui por exemplo esse gato mas você poderia colocar o armadura essa armadura ou outro qualquer a sua escolha você pode também optar por colocar um que vai dar concentração mas não é o que eu estou querendo aparência você vai fazer do jeitinho que você quiser a sua waifu aí ou o seu waifuzão você pode fazer o que você quiser você pode brincar de diversas formas com o seu personagem não vamos entrar nisso perícias muito importante lá na minha origem galera eu vou escolher charlatão porque ele vai nos dar manipulação e prestigiação quando vocês vêm aqui em perícia você vai ver prestigiação me dá uma perícia mais 4 de destreza minha habilidade de dedo se eu quiser roubar a coisa e manipulação para convencer a pessoa um outro que você pode também colocar que ficaria bem interessante é um que tem persuasão é o artesão da guilda ele me dá persuasão porque isso é interessante quando eu quiser persuadir alguém ele vai me dar mais 5 de bônus e intuição pode ser sabedoria mas eu poderia colocar aqui ao invés de arcanismo a manipulação porque já me dá um bônus maior com carisma eu sempre vou focar então coisas que me deem destreza é bom porque vai estacar e com carisma então naquele aquele era bem interessante mas eu gosto bastante persuasão manipulação e intimidação que foca bastante em carisma beleza lá nas minhas habilidades eu tendo a deixar 8 em força não vou bater com dano físico destreza para eu poder ter uma esquiva maior constituição no 15 e carisma no 17 inteligência aqui e sabedoria você não precisa focar tanto se você quiser por exemplo tirar de sabedoria e colocar inteligência pode também tá galera não tem um problema você pode tirar deixar com nova sabedoria e colocar 13 de inteligência tá ok ok ou aqui você vai colocar um né mas enfim fica super tranquilo o importante é carisma constituição e destreza para essa build funcionar na prática beleza vou mostrar a gameplay dela e já vou só para mostrar aqui um pouco do personagem já no nível 4 os itens diadema de fogo ganha uma ação bônus ao causar danos de fogo com uma magia que não seja um truque então por exemplo se eu começar com aquele raio de fogo vai me ser útil e outro que eu falei é o manto do envenenador se você começou ou optou pelo jato de veneno ele vai te dar um bônus de um d4 para esse dano o que você também pode combinar por exemplo com a danação que vai funcionar bem legal aí para você estacar esses múltiplos danos mas é interessante a gente ver porque lá no nível 2 você vai poder pegar duas habilidades e com essas habilidades no seu level up você pode o principal é você pegar explosão agonizante que ao conjurar o raio místico adiciona seu modificador de carisma ao dano causado ou seja quanto mais você aumentar seu carisma ele pode me dar até mais 4 de dano Alex me dando lembrete você aumentando seu carisma isso vai aumentar também o dano da sua explosão de raio quando você chegar no 20 de carisma por exemplo ele vai dar um modificador de mais 5 ou seja mais um d5 para o seu raio místico e aí vai escalando isso é muito legal outro também que eu gosto nem todo mundo usa essa galera usa mais alguma coisa voltada para persuasão e coisa do tipo é a explosão repulsora quando você acerta uma criatura com raio místico você pode lançar até 4,5 metros você tira aquele inimigo de perto e também você pode por exemplo se ele estiver na beiradinha do penhas jogar ela para baixo e aumentar ainda mais o seu dano então eu gosto bastante é uma build 100% focada no raio místico tá galera então eu vou tentar encontrar o inimigo aqui para a gente mostrar essa build na prática boa começando aqui então o que é interessante para a gente durante o seu level up lá no nível 3 eu esqueci de falar mas é importante você pegar o passo nebuloso porque com o passo nebuloso você consegue se recolocar no campo de batalha e aí você não vai ter tantos problemas em se locomover por exemplo eu posso me recolocar aqui em cima por exemplo eu posso me recolocar em outro lugar vou usar então você pode começar a sua batalha por exemplo usando o passo nebuloso que aí você já vai se reposicionar e você vai ficar só que o problema é que você gastou aí a sua ação bônus então você não pode usar danação o que você poderia fazer por exemplo usar um raio místico simplesão só para dar um dano aqui eu dei 8 de dano vocês vão ver que não estacou tanto mas no decorrer eu vou conseguindo depois eu vou mostrar o dano com a danação beleza? voltando na outra batalha eu não consegui usar porque eu peguei essa habilidade repreensão diabólica ela é muito boa só que o problema é que quando alguém te ataca você gasta ela e ela gasta uma magia ele por exemplo me atacou aqui eu dei 15 de dano nele de volta por essa repreensão diabólica então como que funciona a danação que eu queria é uma habilidade boa só que você tem que ter o problema do warlock do bruxo é que ele começa com dois espaços e até aqui já fica a dica para você recuperar ela você não precisa usar o descanso completo você pode vir só naquela cochiladinha que tem que é a opção de descanso rápido ele já recupera os dois esse é uma coisa muito boa da classe então você vai usar danação convém você examinar qual que seria a fraqueza dele qual que você quer dar um bônus para ele tirar menos por exemplo ele bate muito ele tem muita força então eu posso dar o estilo dele é bater de perto eu posso dar um debuff nelezinho de força por exemplo e isso não vai influenciar no tanto de dano que eu tiro dele e eu uso o raio místico que vocês viram que eu tirei 8, 4, 1 eu tirei 13 de dano nele é muito dano galera isso vai funcionar praticamente no início do jogo ali acabou que um dos meus adicionais não foi tão alto que foi um mas eu poderia ter tirado 8, 4, 4 poderia ter tirado ali 16 de dano com um raio místico que é uma ação simples e outra coisa também que eu sempre indico para todo mundo é a nuvem de adagas porque ela é um dano em área bem legal e aí galera é aqui por exemplo depois eu vou fazer uma build eu vou fazer um só falando da Shadow Heart do Clérigo tanto que é bom aqui não deu muito tempo só porque eu falei mas é uma classe muito forte o Warlock tá galera eu recomendo demais para todo mundo tem muita habilidade legal aí que vocês podem pegar beleza espero que vocês tenham gostado dessa build maravilhosa que é o Bruxo é uma build divertidíssima tá meu povo então assim joguem podem fazer eu recomendo ainda eu acho ela mais simples de jogar muitas das vezes do que o próprio mago o mago ali o bom do mago é que ele aprende alguns livros e eu vou fazer depois uma também fala do mago que o mago é sim muito forte tá e farei de outros de Ladino do Clérigo e de todo mundo e aqui só para mostrar uma outra coisa você pode reaplicar da nação então eu posso vir aqui por exemplo e reaplicar ele num dano de destreza no que vai estar ali no final eu não gasto outra ação porque ainda está na concentração e tac deixa eu ver só aqui se eu vou conseguir me reposicionar e tac raio místico agora tirou bastante e ele foi passar boia é muito forte o raio místico então é isso valeu demais galera muito obrigado pedroso ficando por aqui espero que tenham gostado da vida do Warlock não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever no nosso canal e fui